Vai ser feito o nosso primeiro arraiá da FAG. Estamos muito ansiosos por esse momento e aguardando a participação da comunidade, do nosso município, a interação de todos. É uma festa onde nós não vamos ter quadrilha, nós vamos ter uma festa apresentando algumas danças típicas de algumas regiões. Vamos ter shows ao vivo, vamos ter bingo. Então, vamos ter barracas de alimentação, muita alimentação. E nós aguardamos que, nesse dia, a gente consiga com que toda a população possa vir nos prestigiar na nossa primeira festa, no nosso primeiro arraiá. E onde vai ser esse arraiá? O nosso arraiá vai ser aqui mesmo, na associação. Nós vamos fazer lá fora, na rua, vamos estar fechando a rua. Então, vamos ter um espaço bem bacana para poder receber toda a população. E o horário? O horário vai ser a partir das 19h30. E todo o dinheiro arrecadado na festa será direcionado para a instituição? Exatamente. Essa festa, o intuito dela é exatamente a de nós conseguirmos arrecadar uma verba para nós darmos continuidade ao nosso trabalho até o final do ano. Porque, devido ao imprevisto que houve no decorrer deste ano, então, nós não conseguimos as verbas que nós estávamos aguardando. Então, nós estamos em déficit e nós precisamos muito. E, então, foi quando nós decidimos fazer essa festa. Então, nessa festa, nós vamos estar arrecadando verbas com as barracas, com as vendas das cartelas de bingo. É onde nós pedimos que todos possam participar conosco, venham nos prestigiar, venham festejar neste momento. E, junto, já vai estar também fazendo uma grande ajuda para nós, da FAG. Além do show, o Silva terá também premiações. Exatamente. Vai ter algumas premiações. Nós vamos ter bingos, nós vamos ter alguns leilões também. Temos algumas premiações de leilões e muitas outras coisas também. Temos pescaria para as crianças, vamos ter pescaria para as crianças. Então, nós esperamos que, na nossa inexperiência com festa, nós esperamos fazer algo melhor, algo bom para que nós possamos receber e a população possa gostar também deste momento. Então, fica aí o convite para toda a população participar desse momento importante para vocês. Exatamente. É um momento muito importante e, assim, de grande valia para nós, de grande importância. Então, eu quero aqui convidar a todos que possam vir nos prestigiar, possam vir participar deste momento conosco no dia 3 de agosto, a partir das 19h30. E também gostaria de falar, né, os nossos pontos de venda dos bingos, né, que já está à venda. Nós temos bingos ali na Uênia, na Academia da Uênia, lá na Balacobaco, nós temos lá na... Nós temos com a radialista Ellen, com a GRV Transporte, com o radialista Pimpim e na Baby Bar. Esses são os pontos que... E comigo, né? E esses são os pontos que nós temos de venda dos bingos.